Olá, eu sou Libassi, sou psicanalista e terapeuta e eu trago aqui para vocês a mensagem da semana do meu livro da consciência. Agora eu vou trazer para vocês toda semana uma mensagem para nós refletirmos e deixar mais um dia mágico. A mensagem de hoje é, preserve a sua saúde física. Seja sincero ou sincera. O que tens feito para cuidar do seu corpo material? Tem praticado regularmente alguma atividade física? Quando foi que fez o último check-up? Check-up. Check-up não é check-up. Cuidar da mente e da alma é muito importante. Mas um corpo sadio também está a serviço dos seus ideais elevados. Se você está bem, disposta, disposto, com saúde, consegue desenvolver seus potenciais intelectuais, relaciona-se melhor com as pessoas. Com certeza, né gente? O bem-estar físico nos torna melhores. E eu acrescento, também nos dá energia. Energia para produzir, energia para viver, energia para estudar, para adquirir o conhecimento e para refletir sobre as coisas da vida. E também refletir para tomar as decisões mais equilibradas, mais sábias, mais estratégicas também, né? Então, o bem-estar físico nos torna melhores. A maioria das pessoas só dá valor à saúde quando fica doente. Isso é verdade, né gente? Saia fora dessa média equivocada. Os cuidados com o corpo Nos proporcionam mais energia e disposição na luta pela realização de nossas metas e nossos objetivos. E eu acrescento, também, os cuidados com a nossa alimentação. Alimentação rica em nutrientes, em verduras, frutas, né? Claro que, às vezes, a gente precisa também comer alimentos de ferro, alguma gordura vegetal, gordura animal, né? Bem importante. Peixes. Eu não sou muito da carne vermelha, então eu gosto de peixes. E frango também, né? Mas é isso. A mensagem de hoje é essa. E eu trouxe uma reflexão junto aqui para vocês. Beijos de luz E bem-vindas e bem-vindos a mais um dia mágico.